Quando você recebe um cartão de crédito, ele não é um cheque em branco que você pode sair por aí gastando, gastando e gastando. Cartão de crédito é uma faca de dois gumes, um caminho de via dupla. E lembre-se que você não é mais rico porque tem um cartão de crédito. Você pode ter status, mas o seu cartão de crédito está ligado àquilo que você ganha, seu salário, não existe nada extra, não é um presente, não é um cheque em branco. Use o seu cartão de crédito com sabedoria. Não é porque você tem um limite de 5 mil que isso faz com que você pense que você deve maximizar esse limite. Tem gente que tem um cartão de um limite de mil e gasta 3 mil. Hello! Oi! Tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social. Nesse canal a gente só fala de psicologia e de terapia. Mas tem dias que eu quebro essa regra e falo de outras coisas também. A psicologia, ela é social, ela abrange várias áreas. Não esqueça de fazer aquela gratidão, de se inscrever, de comentar, de ativar o sininho. Nosso tópico de hoje é como você melhorar a sua relação com o seu cartão de crédito. Gente, é difícil a relação das pessoas com o cartão de crédito. Gente, algumas dicas e essa parte de estatística eu peguei na Escola de Economia de Londres. Eu fui lá pra poder fazer esse vídeo. Eu vi muitas queixas e muitos relacionamentos quebrarem por causa da falta de controle, de administração do dinheiro. E entre esse dinheiro está o cartão de crédito, que é dinheiro, né gente? Então são muitos sonhos que vão de água abaixo por falta de controle, administração e respeito pelo dinheiro. Lidar com o dinheiro é um fator decisivo na vida de qualquer pessoa adulta, né? Tem que pagar as suas mensalidades, tem que pagar a sua alimentação, transporte, faculdade, escola de filho e um monte de coisa que a gente tem. Então você tem que saber lidar com essa coisinha pequena que você usa e chama de dinheiro. Então eu vou dar 10 maneiras de você aprender a lidar com essa coisinha chamada cartão de crédito. Isso pode ajudar você a aumentar a sua pontuação com a administradora do cartão, né? E você viver uma vida menos tensa, menos ansiosa e feliz. Porque se você sabe lidar com o dinheiro, você é mais feliz. Então vamos lá. Procure usar isso que você vai melhorar a sua relação, vai ter uma relação amorosa com o seu cartão. A primeira coisa é, analise o terreno do sistema de crédito. Sempre conheça o terreno antes de começar qualquer coisa. Você tem que começar a saber o que é um cartão de crédito e é isso que eu estou dizendo aqui agora a vocês. Um cartão de crédito, uma empresa de cartão de crédito, ela se resume em três coisas. Consumidor, agência de crédito e empresas financeiras. Dalai Lama. Eu não sou muito fã de Dalai Lama, né? Quem me conhece sabe, eu não sou muito fã. Mas não vou falar sobre isso hoje. Porque eu não sou muito fã dele. Mas às vezes ele me sai com umas coisas que são assim, ó, nota 10. A gente dá a César o que é de César. Então ele diz o seguinte. Metade da batalha da criatividade é você conhecer as regras. E ni cartão de crédito isso é muito importante. Outra coisa que ele diz. Conheça bem as regras e que isso cai muito bem nesse negócio de cartão de crédito. Conheça bem as regras para que você possa quebrá-la de forma eficaz. É ou não é uma excelente frase? Maravilhosa. Ele quer dizer o seguinte. Quebrar a regra é você dobrar a sua vantagem. Não é que você que eu estou aqui defendendo essa lei dele. Não. Mas usando, sabendo usar isso, vai me beneficiar. Né? Porque o cartão de crédito é como um bolo, é como uma torta. Sabe? Que é medido e gerenciado. Uma posição de pontuação de crédito é baseada em cinco componentes. Chamados de FICO Crédit Score. 30% do crédito disponível. Ou seja, o limite de crédito. Menos o valor que você deve para cada conta. 10% é número de solicitações. Ou seja, registro de solicitações registrada quando você solicita o crédito. E 10% é o tipo de crédito. Se é um empréstimo estudantil. Se é um empréstimo parcelado. Se é uma conta rotativa. Se é para você pagar hipotecas. 35% é histórico de pagamento. O registro dos seus pagamentos em dia e atrasado. 15% é a duração do histórico. O tempo decorrido desde que a conta foi aberta. Então, o relacionamento com o cartão de crédito gira em torno de porcentagens. Gira em torno de economia. Gira em torno de matemática. Porque isso é dinheiro. E você tem que saber economia para você saber administrar. Quando eu digo assim, algumas pessoas me criticam. Outro dia me criticaram lá. Quando eu falei uma coisa mais ou menos desse tipo. Que eu disse, você que é rico, vai estudar riqueza. E eu recebi um monte de crítica. Gente, quando eu digo assim, vai estudar riqueza, vai estudar economia. Eu não estou mandando você ir para uma universidade. Eu estou dizendo que você tem que conhecer o assunto. E tem muita coisa disponível aí para você aprender. Estudar economia, quando eu digo assim. Tem lá aquele tiozinho da esquina que tem uma quitanda. E que nunca fica pobre. É um economista. O cara sabe administrar o dinheiro dele. Ele está ali naquela quitanda há quantos anos. Sobrevive daquilo, criou os filhos, formou os filhos. Hum? Ele sabe ou não sabe administrar dinheiro? Sabe sim. Porque hoje a maioria das empresas fecha com menos de cinco anos. Tanto faz ser pequena como grande. E não sou eu quem está dizendo. É a associação do comércio que diz isso. Dívida deve ser visto como investimento em sua vida. Olha só o que eu acabei de dizer. Dívida deve ser vista como um investimento. O que é que eu quero dizer? Use o seu cartão de crédito em uma coisa que vai te beneficiar. Tipo, comprar livros para seus filhos. Quando você usa o cartão de crédito para coisas básicas, você vai entrar no vermelho. Cartão de crédito deve ser usado como investimento. Para ser uma dívida de investimento. É você pegar aquele dinheiro emprestado para você investir em alguma coisa. Se o seu crédito for alto, você pode pegar para você investir na universidade do seu filho. Se for alto, você pode pegar para dar entrada em um apartamento. Então, o cartão de crédito é uma dívida de investimento. Não dívida para você sentar em um restaurante, pagar isso, pagar aquilo, fazer farra com os amigos. Isso é para cartão de débito e não de crédito. Entendeu a diferença? Porque a dívida que você assume tem taxas de juros altíssimas. E elas devem ditar a sua decisão. Você tem que pensar, parar e analisar. Se você não acha que você será capaz de pagar essa dívida em uma quantidade razoável de tempo, então, não considere isso em primeiro lugar. Certifique-se de pagar as suas dívidas rapidamente. Pagando mais do que o mínimo, para que os juros não te afoguem e não te mate lá, afogado. Nas dívidas. Porque dívida é um mar que nunca seca. Quando você começa, você não para. Os cartões de crédito têm uma taxa de juros mais alta do que qualquer outro tipo de empréstimo que você encontra no mercado. Portanto, salte o saldo todos os meses e não gaste além dos seus recursos. Comece a olhar para cortar despesas de necessárias e ver sua dívida cair. Crie a sua pontuação de crédito para que ela suba lentamente, né? E você seja considerado um cliente disciplinar, que você tem disciplina com o seu cartão. Sempre tenha uma intenção quando você vai usar o seu cartão de crédito, porque isso vai tornar as suas ações mais significativas. Agora que você já sabe como o jogo funciona, então vamos começar a jogar de uma forma mais inteligente. Faça o que for possível para diminuir a probabilidade de você se encontrar num grande problema, chamado dívida. Não pense que o seu cartão de crédito é um cheque em branco que você pode sair por aí gastando, gastando e gastando. Não, cartão de crédito é uma faca de dois gumes, um caminho de via dupla. E lembre-se que você não é mais rico porque tem um cartão de crédito. Você pode ter status, mas o seu cartão de crédito está ligado àquilo que você ganha, seu salário. Não existe nada extra, não é um presente, não é um cheque em branco. Lembre-se que quando você usa o cartão de crédito, você está jogando com o seu dinheiro, com o seu salário, com as suas economias. Você não está recebendo bônus da empresa de cartão de crédito. Use o seu cartão de crédito com sabedoria. Não é porque você tem um limite de 5 mil que isso faz com que você pense que você deve maximizar esse limite. Tem gente que tem um cartão de um limite de mil e gasta 3 mil. Hello! O que é isso? Você está achando que encontrou o tesouro? Não, querido. Isso não é um pote cheio de moedas de ouro, não. Cartão de crédito é uma pegadinha. Use para investimento. Sua dívida rotativa ao limite do crédito afeta a sua pontuação de crédito. Tenha isso em mente quando fizer uma compra. Quando você compra algo, ele deve ser visto como um investimento e não como uma despesa. Se o valor do seu investimento for menor que o custo da compra, você está pagando por uma despesa ao invés de algo que beneficie você. É melhor pesar suas opções nessa hora antes de fazer uma compra por impulso. Mantenha-se responsável e certifique-se de que outras pessoas também o façam. Responsabilização. Não pagar suas contas em dia é uma das razões mais comuns pelas quais as pontuações de crédito vão por ralo. Uma boa regra de ouro para pagar pelo menos o mínimo antes de cada data do vencimento. Pagando mais do que o mínimo, você vai almoçar muito mais taxas de juros e ficar no limite da sua dívida. Uma maneira simples de você permanecer no caminho certo é usar um parceiro de responsabilidade, seu calendário, um aplicativo para lembrar que sua fatura vai vencer. Não que está vencida nem que vence hoje. Você tem que colocar ele para lhe avisar antes. E você confiar que ele vai te avisar, né? E faça backup com as suas últimas opções. Ser responsável perante a outras pessoas que você também deu o cartão de crédito. Uma das maneiras mais antigas de ser produtivo e pontual. Esse fator motivador irá transformar fiscalmente você em um adulto responsável. Ao pagar mais do que o mínimo, você economiza taxa de juros. Não esqueça isso. Depois de estabelecer um método de disciplina para se responsabilizar e cortar despesas desnecessárias, você pode economizar um pouco mais. Quando você paga seu cartão de crédito integralmente todos os meses sem falhar, você está mostrando aos bancos e agência de crédito que você é uma pessoa financeiramente responsável. E aí, o seu score sobe. Comece devagar, mas não seja complacente. Pagando todo saldo, todo mês, você também está mostrando que não está vivendo, mostrando para você, não é para a empresa de cartão de crédito nem para o banco, não. Você está mostrando para você que você não está vivendo além dos seus limites. Que você está sabendo usar seu dinheiro, que você está sendo um bom administrador. Se você acha que você está se afogando em dívidas, paga mais do que acha que deveria, lhe dará mais alegrias do que comprar aquela bujinganga que você nunca vai usar, que comprou por impulso. Então, seja criativo e seja uma pessoa bem sucedida financeiramente. Você assistiu um filme chamado Limitless, com aquele ator Bradley Cooper? Então, naquele filme ele usava uma habilidade de criatividade. Então, ser criativo é o que nos permite aproveitar oportunidades. E se isso significa sair de uma vala de cartão de crédito que você caiu e aprender a voar mais alto e mais rápido, estamos agora na era criativa, onde a criatividade é a nova moeda. Sacou o que eu estou falando? Aumentar sua pontuação de crédito virá de você ser criativo na maneira de usar o seu dinheiro. Lembre sempre, você não está usando o dinheiro de ninguém, nem de cartão de empresa, de cartão de crédito, nem do banco. Você está usando o seu dinheiro que você está emprestando a eles para eles lhe emprestarem. Pensa nisso, gente. Evite pagar lanches com cartão de crédito. Não compre coisas que não vai fazer nenhuma utilidade na sua vida. Não tente impressionar alguém sacando um cartão de crédito para gastar sem necessidade e depois ficar em casa chorando arrependido ou arrependida. A lista de armadilhas financeira não tem tamanho, ela é ilimitada. As armadilhas financeiras são ilimitadas. Então, você tem que estar ciente delas. Isso vai ajudar você a evitar estourar o seu cartão. Uma vez que você está ciente disso, cultive seu músculo criativo em forma de melhorar quanto dinheiro você paga a si mesmo cada vez que você recebe o seu salário. Pensa nisso que eu acabei de falar. Quando a gente corta despesas desnecessárias, a gente acumula dinheiro, a gente guarda dinheiro, nem que seja um pouquinho. Então, use seu cartão de crédito para coisas importantes, que lhe traga alegria ao invés de lhe trazer depressão, tristeza, ansiedade e ficar uma pessoa sem reputação financeira no mercado. Os jovens são colocados em uma situação única com pontuação de crédito. Eles têm dificuldade de conseguir dinheiro emprestado. Então, eles têm dificuldade de aumentar a pontuação. Então, para o jovem, os pais têm que ser responsável e ajudar eles com isso. Se você cuidar também do cartão de crédito do seu filho, é uma maneira de você aumentar a sua pontuação e permitir que o associado do seu cartão de crédito, que no caso é seu filho ou sua esposa, possa construir também uma pontuação de crédito por serem usuários autorizados do seu cartão. Então, se você tem várias pessoas associadas ao seu cartão, sente com eles para você conversar e administrar junto com eles, para que não só a sua pontuação melhore, como a deles também. Certifique-se de que você não vai enlouquecer com o cartão de crédito na mão, porque se você é daquelas pessoas que enlouquece quando recebe o seu dinheiro, é melhor não ter cartão. Pense em como essa dívida pode afetar um membro da sua família, afetar sua confiabilidade, sua responsabilidade. Então, comece a dar pequenos passos para tomar decisões com inspiração, com criatividade e com responsabilidade. Essas foram as minhas dicas, né? E essas três coisas que eu falei para você, inspiração, criatividade e responsabilidade, faz uma diferença muito grande, pequena, sutil, porém eficiente. Então, boa sorte você no seu relacionamento amoroso aí com o seu cartão de crédito, ok? Que esse casamento sempre, esteja sempre fiel, esteja sempre na alta, né? Tenha um alto score e não seja um casamento falido, cheio de dívida. Esse casamento com o seu cartão de crédito. Beijo no coração, muito obrigada, fica com Deus, boa sorte e aproveite as dicas. São dicas de expert. Tchau. Tchau.